Começa agora, Arquicast, o seu podcast sobre arquitetura de TI. Sobre a preocupação de não deixar as IAs virarem ali, é uma muleta que puxa a gente para baixo na nossa zona de comodidade, isso é uma preocupação grande, tá? As IAs, pessoal, tem uma fraqueza gigante nelas aí, né? Se eu fosse fazer uma competição entre humanos e IAs, elas são, cara, incríveis, vão dar de 10 a 0 na gente e um monte de coisa. Tudo que é braçal, um abraço. Agora, criatividade elas não têm, tá? E eu não acho que é um ainda, eu acho que elas nunca vão ter. É uma coisa que é difícil demais, não é programático isso. Como é que você pensa fora da caixa e cria uma teoria da relatividade, né? Imagina, a gente tem avanços ainda do tipo, eu acredito que isso vai ser possível, tá? Motor gravitacional, o motor para fazer as coisas levitarem, né? Enfim, em função à gravidade. Eu acredito que a gente vai ter formas de viajar entre dimensões. Então, como que eu crio um portal multidimensional? Existem realmente várias dimensões? Eu acredito que sim, né? Não é só uma questão de fé, mas a própria física quântica mostra muita coisa relacionada a isso. Então, as chances de existirem muitas dimensões são grandes, né? E com isso, se existe alguma, enfim, um motor que possa viajar mais rápido que a velocidade da luz, um motor mais otimizado que o atual da Ferrari, que talvez, ou da Lamborghini, que são motores hiper top, o que pode ser feito para melhorar um... Uma E.A. não vai ter resposta para isso, tá? Por mais que você consiga colocar um robô ali, né? Olhando, com uma E.A., olhando o motor, mexendo no motor, fazendo um milhão de testes, isso daí, a parte da criatividade, de pensar e criar, né? Vim aquela coisa, sei lá, que eu diria até que divina, né? Aquela inspiração que traz a inovação real, uma E.A. não vai trazer. Não tem como, tá? Pode jogar lá no chat GPT, como fazer o motor interdimensional. Não vai te dar uma resposta, né? Me traga um cálculo mais avançado do que tudo que a gente tem hoje, que revolucione a aritmética. Ele não vai, ou a física, ele não vai fazer. Ele não vai criar isso daí. Ele vai usar conhecimentos que já existem, combinar e te trazer alguma coisa. Crie uma imagem, beleza. Ele vai misturar várias coisas e vai construir uma imagem. Nada mais do que isso, tá? Uma inspiração mesmo para fazer um negócio totalmente novo. Não vai ter. Então, nisso, nós somos imbatíveis. Se eu fosse fazer uma competição, não é, tá? Pelo contrário, é um apoio. É algo que deve servir para alavancar as nossas carreiras, tá? A gente vai ter que conhecer mais ainda, né? A gente vai ter que conhecer sobre IAs. Porque as IAs são o que potencializam e vão potencializar cada vez mais todas as nossas soluções, tá? Então, a ideia é que a gente aprenda sobre IAs. E não usar IAs simplesmente como algo para nos substituir. Fazer uma coisa que isso daí daqui a pouco não precisa mais mesmo, tá? E, de novo, eu insisto, a figura do arquiteto aqui é uma das que eu considero que vai ser mais difícil de ser substituída por uma IA, né? Porque o arquiteto é uma das figuras mais criativas que se tem no projeto, ou deveria ser. Por quê? O arquiteto, ele faz o quê? Ele faz um alinhamento da estratégia, das premissas que a gente tem, do negócio, com o que existe de tecnologia, para daí sim tomar decisões. Você pode usar a IA para imputar um monte de informações e ela te ajudar com o estudo? Pode, mas ela não vai resolver isso 100% para você, tá? Ela não vai fazer o levantamento, né? Até pode ter algumas coisas para isso. Mas ela não vai ser tão assertiva quanto. Tem coisas que, por exemplo, eu ensino isso para vocês no Expert, né? Na hora que você está fazendo o levantamento, por que eu falo não divida o material, a planilha, as perguntas com quem você está conversando? Por que eu falo isso para vocês? Tem que ser um negócio que o cara não vê. É a mesma coisa que eu estou fazendo agora com vocês. Eu não estou dividindo o mapa mental que eu estou olhando aqui, que eu estou colando, né? Mas por que isso? Porque você joga com a percepção de outras coisas de quem está falando contigo. Você vai sentir e perceber que, pô, tem mais alguma coisa que esse cara não me falou das preocupações dele. Você vai pensar em alguma outra coisa diferente. Vai ter um detalhe de uma dúvida ali que você vai falar, cara, mas isso aqui, será que não vai resolver de outra forma? Ou será que isso aqui não é mais problemático do que se imagina, né? Então você consegue cavar um pouco mais, você consegue... É de acordo com a percepção que você tem, né? No momento que você está conversando. Não tem como substituir por simplesmente jogar um questionário para o cara responder lá para você de qualquer jeito. O tete-a-tete perguntar, ele tem algumas importâncias. Uma delas é a conexão que você cria, tá? Eu vou dar um exemplo. Eu faço uma reunião com vocês aqui de assessment. E começo a perguntar coisas do tipo, quais são as suas maiores dores? Você vai me contar se, cara, eu estou sendo quase um psicólogo. Eu estou ouvindo o que você está me falando, né? E isso cria uma conexão forte com a pessoa que está, com o arquiteto, né? Que vai dar a solução. E com a pessoa ali que está sendo ouvida, com as pessoas de negócio e tudo mais. Por que isso aí é importante, gente? Porque essa conexão, ela traz confiança. Né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, mas... E eu já falei em outros conteúdos. A energia é um negócio muito importante. Muito importante. Muito. Muito. Mais do que parece, né? E a confiança é uma energia poderosa, né? Então, faz com que as coisas saiam incrivelmente melhor. Quando você tem um líder ali acreditando no arquiteto, a equipe acreditando no arquiteto, o arquiteto entrando confiante, as coisas vão funcionar melhor. Tá? A solução, ela vai ser mais pensada. As pessoas vão participar mais. Percebe que não é só uma questão de, ah, mística. Não, não é. Isso é combustível. Tá? É combustível. As pessoas, elas vão participar mais. Elas vão conversar mais com você. Elas vão abrir mais a mente na hora que você estiver falando e vão trazer problemas que você não tinha visto. Você vai estar mais aberto quando você estiver mais confiante. Quando você estiver trabalhando esses pontos com uma energia diferenciada. E do que eu estou falando? Imagina que você está falando algo importante para a parede. Você fala, cara, tá, estou falando para a parede. Você não tem a mesma empolgação de estar falando para uma pessoa que está empolgada contigo, junto. Entende? E aí quando você percebe que é o gestor que está ali, é o gerente, cara, é o teu coordenador. O cara está engajado, está empolgado com o que você está falando. Você vai se empolgar mais. A sua energia sobe. Você pensa melhor. Você pensa em outras coisas que não tinha pensado. Você entra em outro nível de detalhe. Então, perguntar e estar ali, principalmente no assessment, com câmera aberta, usar rapport, que a gente ensina no Expert também, vai fazer com que você crie uma conexão mais forte. A conexão mais forte traz essa energia. E de novo, eu não estou falando coisa subjetiva, mística aqui para vocês. Eu estou mostrando como que isso aqui, fisicamente, dá diferença. Dá resultado. Fisicamente. Para a gente, a gente age de uma maneira diferente. Quando a gente está confiante, motivado, acreditando no que a gente está falando. E outras pessoas acreditando. Isso é combustível, pô. Explode, né? Sua solução vai brilhar. Mas depende de combustível. Não é só ler um livro e aplicou o DDD. Isso daí não funciona. Vai além. Vai além. Do conhecimento teórico ali. O que eu falo para vocês é o seguinte. Eu acredito que a régua com IA vai subir. E não vai parar de subir. Não é uma coisa que vai ser até exponencial isso aí. A programação como um todo, ela não vai ser mais simples. Como eu falei, o exemplo que eu dei das telinhas, ela vai ficar mais complexa. Vai requerer conhecimentos muito mais avançados dos programadores, dos profissionais de TI. Não é novidade. Não é novidade. Computação quântica. Já se fala disso há bastante tempo. Você vai precisar do quê? De pessoas que conheçam de mecânica quântica. Cara, é uma parada. Não é simples. Tem um monte de coisa ali que é hiper complexa. Você imagina, para ser um profissional de tecnologia, ter que conhecer... Não acredito que vai ser para todo mundo, mas um cara que conhecer de mecânica quântica vai ser diferenciado. Por quê? Computação quântica não é um negócio irreal. Já está começando a ter, já tem bastante tempo. Na hora que virar a chave disso aí, vai ser igual ao IA. Cara, OpenIA estava com o conceito, a ideia do chat GPT ali há muito tempo. Eu cheguei a testar isso daí, acho que tem uns 3 ou 4 anos atrás. Acho que até mais. Eu não lembro exatamente quando foi. Mas me apresentaram e falaram, Ó, que legal isso aqui e tal. Foi uma época ali que o pessoal estava falando do Watson. Ó o Watson, cara, que incrível essa IA, responde tudo na hora e tal. E, cara, realmente era impressionante. Nada chegava perto do Watson. E mostrava o chat GPT, tal iniciativa, estava sendo treinado. Se jogava ali em português, alguma coisa, não entendia nada. Se jogava em inglês, ele respondia algumas coisas muito básicas, assim. Algumas até erradas. E demorava pra ter resposta. Não era o que é hoje, né? Muito diferente do que é hoje. Muito. Então, quando eu olhei pra aquilo ali, falei, Vixe, cara, pra ele fazer um código mais ou menos acertado, ali você tinha que mandar uma... Escrever um parágrafo imenso. Hoje você coloca duas, três linhas ali, ele já faz um código hiper bacana pra você, né? Então, assim, quando a gente virar a régua, quando a gente começar a virar pra mecânica quântica e programação quântica, eu acredito que vai ser uma coisa que não vai ter volta, né? Porque vai ser um negócio que vai mudar totalmente, não só o mindset nosso, de como a gente usa a tecnologia, né? Mas também de como a tecnologia vai precisar ser programada, ser criada, né? Ah, você vai ter IA que vai conseguir te ajudar com isso. Vai. Mas, de novo, ela vai ser um apoio. Conhecer essas coisas vai ser um diferencial pra quem dominar, pra quem realmente estiver no mercado tecnológico, né? Outra coisa, IA, gente, vai ser uma parada, já está assim. Eu não tô falando um negócio que isso é uma fé muito forte minha de futuro e acho que é praticamente, sei lá, certeza que vai acontecer. Por quê? Já está assim, já está acontecendo isso. Tá tendo um boom de IA, sendo cada hora uma nova, né? Você usa um modelo e tal, e cria uma que faz alguma coisa diferente. Então a gente vai ter IA pra tudo, galera. Vai ter IA que vai fazer microserviços, que vai programar, que vai ser experto em outros ramos aí, jurídico, de medicina, cara, de tudo que você pode imaginar. Produção artística, pra editar vídeo, pra... Tudo que você pode imaginar, cara. Criar até pra criação de filme ali, né? Vai ter IA aí muito forte, trabalhando por trás. A gente não vai ter, eu acredito seriamente nisso, dificuldade nenhuma em criar um jogo. Esses hipercomplexos que a gente vê hoje. Então, cara, você vai ter uma ideia, vai escrever ali e tal, e a IA vai gerar pra gente, né? Só que o que acontece com isso tudo? Vai ter um volume muito grande de IAs. E pra fazer essas IAs se falarem, e pra você escolher qual IA, em que momento, né? Ah, vai ter uma IA que vai fazer isso também? Talvez. Isso vai puxar de novo a régua ainda mais pra cima. Tá? É uma coisa atrás da outra. Tá, eu preciso fazer essas IAs se falarem. Quem vai fazer isso? Eu sou um arquiteto. Vai ter que pensar nisso aí. Já tem arquiteto de IA. Tem um cliente meu, inclusive, que contratou um. Aí, um arquiteto de IA. E eu tô vendo no mercado, tem vagas abertas aí de arquiteto de IA. Né? Interessante. Não vai mudar nada em relação aos conceitos e princípios, né? O que esse arquiteto vai fazer? Ele vai ter que fazer uma definição de arquitetura, uma validação de arquitetura. Vai trabalhar focado em IAs. em qual IA eu trago. Como que eu faço essa IA ou treinamento da IA pra integrar com o produto e fazer esse produto ser melhor. Né? Potencializar esse produto. Gente, já está presente em praticamente tudo. Vai estar mais sorte. Vai estar em tudo quanto é canto. Né? E vai ter IAs aí que o pessoal vai começar a falar não, eu não quero usar uma de mercado. Eu quero ter o meu segredo aqui dentro. Que não vai ser só algoritmo. Vai ser mais alguma coisa. Vai fazer mais alguma coisa. Então vai ter uma competição dessas IAs que a gente usa tipo o chat GPT hoje. Muito grande. Muito forte. Estamos só no começo disso daí. Né? É... Vai ser muito forte isso. E vai estar em tudo quanto é programa que vocês podem imaginar. Vai ter que ter uma camada de IA ali. Em tudo quanto é canto. Né? Integrando com alguma IA pra passar alguma informação. Isso vai ser tão fácil de fazer. Né? E vão ter tantas opções. Algumas até open source. É... Não é uma coisa que vai ter volta, pessoal. Porque vai facilitar muito a vida. Só que de novo. A gente vai ter uma régua aqui cada vez mais alta. A gente vai ter que pensar mais. Vai ter que entender mais de tecnologia. Entender mais de negócio. Até pra fazer essa IA estrategicamente qual que a gente coloca. Ela se encaixa à estratégia da companhia. O negócio da companhia. Tá? Então, assim... Eu falo pra vocês. A IA chegaram pra ficar. Elas não... Não é uma coisa que vai ser temporário. Eu duvido que alguém vai conseguir brecar isso. Ah, com lei, etc. Vai ter. Né? Legislação pra isso. Mas brecar o avanço tecnológico não vai. Não consegue. Né? Não consegue. Porque se um lugar fizer isso o outro não vai fazer e vai continuar evoluindo em outro lugar. Né? Se algum lugar for ditadura ali né? Fala não. Aqui não pode. Tá? Em outro lugar que for mais liberal. Né? Vai continuar evoluindo. Então, assim... Não é um caminho que tem volta. Eu não acredito nisso. E de novo é algo que vai puxar muito a régua pra cima. Então, assim... Minha dica, né? Em relação a tudo que a gente falou hoje é... Não se acomodem. Né? Não deixa... Ninguém falar que, putz, para de estudar, diminui aí. Ó, pisa no freio. Pra quê, cara? Vai na boa. Não vai nessa. Porque isso daí definitivamente não é um caminho, não é a solução. Né? O fácil nunca resolveu a vida de ninguém. Não é agora que vai resolver. Né? Agora que a gente tem praticamente uma competição com a gente, né? Tá todo mundo encarando assim. É... Tá praticamente substituindo o ser humano em algumas coisas, não em tudo. Cara, braço-alvo é ter que substituir mesmo. Né? Eu acho que cada vez a gente vai ser menos físico, menos braço, menos repetir, repetir, repetir e mais criar, criar, criar. É inovação. É coisa diferente. Né? É coisa que quebra paradigmas. sempre foi assim e vai continuar sendo. Só que agora vai ser mais difícil. Né? E a gente tende a ter mais pessoas assim, fora da curva. Então, sejam as pessoas fora da curva. Não parem de estudar. É isso que faz a diferença. Estudar de forma estratégica é um ótimo momento pra estudar IA. Né? É... Não deixe o trabalho ser superficial. Tá? Não deixe a... Pô, vou... A IA resolve aqui pra mim. Faz um e-mail aí pra mim. Vai lá e coloca mais ou menos o que você queria no e-mail. Deixa a IA fazer. Dá um ctrl-c, ctrl-v. Não, revisa. Coloca a energia tua ali. Coloca seu espírito nesse negócio. Né? Porque é isso que faz a diferença. Né? Tem... Já tem gente fazendo conteúdo pra internet totalmente sem aparecer com tudo com IA. O conteúdo é gerado. A IA pensa ali num conteúdo. Né? Gera o áudio. Gera às vezes até uma pessoa ali fake. Né? Pro cara que não quer aparecer ali. E tem canal. Já existem canais assim. Ou com uma persona digital ali, um avatar do cara dando aula. Fica artificial, pessoal. Tem o grande ponto que eu falei pra vocês que é a mesma coisa você vai fazer um filme, né? A animação é legal? É. Mas ainda assim tem a energia de quem criou esse negócio. Tem a... Pô, a pessoa pensou imaginou, sentiu falou, putz, o rosto desse jeito aqui nessa hora não ficou legal deixa eu mexer e mudar. Se você olhar como você faz uma animação você vai ver que tem muito muita humanidade naquilo na animação. E na hora que vai falar então as pessoas que estão falando, né? Narrando dando vida pro desenho pra animação pô, o cara chora o cara se emociona e isso é transmitido pro desenho. Então é muito mais do que simplesmente algo mecânico algo não tem tem o o polegar humano nisso aí. Então assim isso vai continuar sendo importante pra conteúdo pra trabalho pra um e-mail pra uma comunicação pô, tô com preguiça aqui de responder uma mensagem cara, tem coisa que você não precisa dar IA pra isso você pode ser você mesmo e responder direto só fazer uma revisão do teu texto enfim é... de qualquer maneira se você usar isso pra potencializar o teu trabalho é uma coisa usa pra potencializar mas coloca a sua assinatura nunca deixa esse negócio te substituir porque não vai principalmente pra quem não deixar isso daí de novo isso não é uma competição disso que eu tô falando é pra te potencializar eu tô incentivando vocês a usarem tudo de magnífico que tá vindo por aí pra potencializar vocês pra vocês evoluírem mais rápido não mais devagar tchau